Bom dia família saudável já, já, já! Tudo bem aí com vocês? E hoje nós vamos falar sabe sobre o que? Qual é o melhor exercício para emagrecer? Olá meu nome é Alexandre Coutinho, sou fundador do método de emagrecimento saudável já! E a gente ajuda as pessoas a emagrecer, a ter mais autoestima, a ter o corpo de seus sonhos, perder aquela barriga, sabe? Barrigona que te incomoda, que te deixa chateado demais! Então é isso que a gente ajuda, a eliminar essa barriga, projeto delícia e ficar com uma saúde de ferro, beleza? E hoje recebi uma pergunta que é qual é o melhor exercício para emagrecer? Bom, durante mais de 10 anos, tudo que eu pensava sobre exercício estava errado, né? E foi onde eu tive sobrepeso, etc e tudo mais. É lógico que antes de até iniciar falando qual é o melhor exercício para emagrecer, vale esclarecer que atividade física e exercício tem benefícios diferentes da alimentação E que a alimentação é prioridade para emagrecer antes da atividade física Inclusive, aqui no próprio canal, dá uma olhada nos episódios anteriores Tem um vídeo, deixa eu ver se o editor vai por aqui ou se vai me sacanear Peraí, põe aqui Tem um vídeo que eu falei justamente sobre isso O que é mais importante? É atividade física ou exercício? Ok? E lá eu vou detalhar tudo isso para você Mas quando se fala em atividade física e exercício, qual é o exercício que mais te dá resultado? O que mais funciona? Bom, o que eu já tinha tentado anteriormente eram caminhadas longas de uma hora, duas horas, corridas E o que acontece com essas atividades aeróbicas e longas? Todos os estudos, inclusive de Martins de Bala, Dr. Tabata, que são cientistas, são médicos Um canadense, outro japonês, que preparavam, inclusive, atletas olímpicos Chegaram à conclusão que apenas um minuto, um minuto de exercício feito da forma correta Ele pode equivaler a uma hora de academia, ou de esteira, ou de corrida, ou de qualquer outro tipo de atividade que você tenha Então, o que acontece? Existe uma categoria de exercício específica chamada treino intervalado de alta intensidade Esse treino intervalado de alta intensidade, você pode treinar a partir de um minuto Você vai até a 15 minutos por dia E eu, atualmente, pratico três vezes por semana Isso quando não tem alguma coisa maluca como está acontecendo agora, hoje, por exemplo Eu vim para uma viagem, estou aqui na casa da minha mãe, no caso em São Paulo E vim com o meu filho, é época de Natal E a gente vai para um lado, vai para a casa de um parente, vai para o outro E ainda tive o tempo, tirei um tempo para gravar aqui E a gente acaba, nessa última semana, eu treinei uma só vez Acabei saindo completamente da rotina por um evento específico E aí, o que segura a gente realmente é a alimentação Lembra disso, tá? Também, você pode estar machucado, não conseguir treinar Mas, voltando para o assunto do vídeo O melhor tipo de exercício que você vai fazer é um treino intervalado Onde você faz o quê? Você dá, faz, você por curto espaço de tempo Você faz ele muito intenso Dá pequenos descansos ativos E você volta a fazê-lo de forma muito intenso Um protocolo muito comum, protocolo Tabata Você pode dar oito tiros, né? De vinte segundos Com os intervalos de dez segundos entre eles, tá? É uma forma comum Onde você vai fazer um exercício de alta intensidade Como agachamentos, saltos Sem utilização de aparelhos Sem utilização de... De nenhum tipo de aparelho Só usando o peso do corpo E aí, você consegue emagrecer fazendo esse tipo de exercício Eu vou procurar gravar alguns vídeos Com, pelo menos, alguma coisa mais básica aqui Nos próximos vídeos do canal Para você começar a experimentar, tá? E dentro do programa saudável já Do método saudável já São mais de quarenta Mais de quarenta modelos diferentes Que a gente faz Variando desde fazer dentro de casa Como fazendo na piscina Ou fazendo numa bicicleta Ou fazendo numa esteira A gente detalha, né? Passo a passo Com o método Com o programa de treino Tem tudo lá dentro Do método saudável já Para quem já são os nossos alunos Mas, de qualquer maneira Eu vou procurar Nos próximos vídeos aqui do canal Pelo menos deixar alguns pequenos modelos Para você iniciar a praticar E ver se você já tem alguns resultados Tá? Então, o treino intervalado Sem dúvida nenhuma Ele aumenta ainda em quinhentos e trinta por cento A produção do GH O hormônio que regula o teu corpo todinho Aumenta em setenta e sete por cento A frequência cardíaca, tá? E ele também Ajuda você a ter mais definição De perna, coxa, glúteo, etc Então, para quem curte E quem gosta E quem quer Utilizar a atividade física Como um complemento Do seu emagrecimento O que eu recomendo De verdade E que eu acredito Que funciona Não porque eu ouvi falar Mas porque Perdi 12 quilos E oito semanas 25 quilos após seis meses E 32 quilos atualmente E pratico No meu dia a dia É justamente O treino intervalado De alta intensidade São vários picos Rápidos Com pequenos descansos E não gasto meu tempo Nem com trânsito Nem com dia a dia Posso fazer dentro de casa E facilita completamente A vida da gente E eu Inclusive Tenho um amigo O Felipe Se ele estiver assistindo Esse vídeo aí Um abraço Um beijo para você, Felipe Que é um atleta esportivo E ele estava com peso Igual o meu Anos atrás Porque nós dois Estávamos bem gordos Hoje nós estamos No mesmo peso Ele é um atleta Maratonista Que faz Horas e semanas De exercício E Exagero E eu Estou no mesmo peso Que ele Consegui o mesmo resultado E eu treino No máximo 40 minutos por semana Né 45 Quando eu faço Três treinos de 15 Isso quando eu treino Então É mais uma prova Na minha vida Funcionou para mim Funcionou para meus alunos E eu vejo Que o seguinte Que a educação A reeducação alimentar É a base A chave do sucesso Não é à toa Que eu também encontro Muitos Ou alunos novos Que entram Ou amigos Que falam comigo Falo assim Alexandre Eu gosto de fazer Muita atividade física E muito exercício Porque eu posso comer O que eu quiser Né E Isso acaba sendo um problema Porque quando você Parar de fazer Atividade física Como você não aprendeu A comer Você vai virar um balão Né Tá aí Vários esportistas Famosos Que a gente conhece Que estão na mídia Muito gordos Né Que tinham uma atividade Física intensa Comiam o que queriam Só que na hora Que parou a atividade Você Vira um balão de novo Então A Sacada é Alimentação E se fizer o exercício Complementar Que te ajuda A ter definição Força Ficar bem Use o treino Intervalado De alta intensidade E os modelos Eu vou procurar Postar alguma coisa Bacana aqui no canal Tá bom Então se você Curtiu essa dica Deixe sua curtida Compartilhe esse vídeo Com o maior número De pessoas possível E também Deixe o seu comentário Você já fez Algum tipo de exercício Intervalado Né E você não precisa Gastar uma hora De caminhada Né Você já fez alguma vez Se não fez Por que não fez O que que te impede E você Gosta De atividade física Não gosta De atividade física Você acredita Que no seu caso É melhor emagrecer Só na alimentação Só na atividade física Deixe aqui A sua opinião O seu comentário Porque realmente É o que nos motiva A fazer novos vídeos Como esse Tá bom E também Vou deixar aqui Um ebook Para você Tá Com os top 7 sucos Exterminadores De gordura Que você Vai clicar aí Põe teu e-mail Ou aqui Na descrição Em algum lugar Vai ter um link Para você clicar Bota o teu e-mail Se cadastra Na nossa lista Eu vou mandar Um e-mail Para você Com esse e-book Completamente gratuito Tá certo Para você conhecer Um pouquinho mais Dessas receitas Um pouquinho mais Sobre detox E vamos ver Se logo logo Eu posto também Alguns vídeos aqui Com os treinos Intervalados De alta intensidade Para você começar A trabalhar Um pouco com eles Tá bom E ajudar ele Como auxiliar No seu emagrecimento Então Acho que por hoje É só Beijo no coração Alexandre Saudável Já Olá Família Saudável Já Doenças Autoimunes O que são? Como isso funciona? E que tipo De ações Eu posso fazer Para diminuir As doenças Autoimunes? Eu posso fazer Legenda Adriana Zanotto